E aqui em cima, eu vou fazer um detalhe que eu acho que vai ficar muito legal, que é esse e mais esse daqui. A gente vai colar um no outro e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Nós vamos usar ele cortadinho. Então, o que nos interessa é a lateralzinha daqui, ó. Ó, eu quero esse efeito aqui. Então, ó, exatamente isso aqui, ó. Esse detalhe que vai me interessar, certo? E isso, a gente vai passar cola somente na diagonal aqui também. Porque ele vai colado exatamente dessa forma. Vocês não precisam deixar o azul à mostra, tá? Ó, o azul não vai ficar à mostra. E aí, a gente vai cortar. Eu vou tirar o excesso maior e agora a gente vem vendo como é que a gente vai fazer o corte certinho. Ó. Feito. Eu vou limpar minha mesa, porque caiu cola. E eu não quero o projeto manchado na minha mesa. Não quero o projeto manchado com cola, né? E essa aqui é a capa do nosso mini. Ele vai ficar só com esse detalhezinho aqui, ó. Super fofo e super fácil. Olha que lindo que eu faço, esse mini. E aí E aí E aí